Os fatos lamentáveis nesse domingo 28 de maio na região. Em Coremas, o comerciante Onofre Fernandes da Cruz, neto de 35 anos, saía de casa no final da madrugada para uma pescaria, quando foi cercado e rendido por quatro criminosos que armaram uma emboscada nos arredores de sua casa. O comerciante e sua família foram feitos reféns dentro de sua própria residência, que fica no conjunto Antônio Lopes. Os criminosos levaram um carro, uma arma e outros objetos de valor, conforme a polícia, e fugiram. A vítima tem uma loja de peças e oficina de motocicletas e passou momentos de apreensão nas mãos dos assaltantes. Já em Piancó, no final da tarde, o jovem André Douglas Mendes da Silva, de 26 anos, retornava de Coremas para a cidade piancoense em uma motocicleta, quando, ao passar pelo sítio Tatu, município local, perdeu o controle da moto, que conduzia e caiu, chocando-se contra a moreta de proteção da pista. A morte foi imediata por causa de um forte traumatismo craniano. O jovem, que era natural de João Pessoa, residia no final da rua Hernani Sátiro, em Piancó. A informação é que ele era solteiro e não deixa filhos. E aí Tchau.